Música Lateral para o Atibaia, este é Bruno Bom toque na direita ali para o Danilo, Bruno partiu Também cruzamento para a área, o Atibaia chegando Toque de cabeça e a carga cometida pelo Tavares Faz o sinal, vai fazer o levantamento Vem bola para a área Jogada ensaiada, bola escorada por dentro pelo meio Chega para atirar de qualquer jeito, olha atrás Anderson De novo Anderson, a sobra do Atibaia Tentou bater de pé esquerdo o Patrick Elivelton Lá na frente, pé de bola, Lala, o lançamento para ele Escolou de cabeça, mandou para a área O toque de braço é pênalti Penalidade máxima, esticou o braço esquerdo o William Marcou o pênalti, o Taubaté vai para a cobrança Rodriguinho, passinho para o lado, partiu para a bola Pela paradinha, pé direito, para fora Pela linha de fundo, Rodriguinho manda para fora Jogadores vão consolar Velica vai para o levantamento Levantou na segunda trave, subiu Lalao de cabeça A bola vai pela linha de fundo Passou com perigo A bola vai pela linha de fundo Velica faz o levantamento, subiu o goleiro Ariel, faz o corte Sobra de bola do Atibaia Olha o lançamento do Adilson Procurando na esquerda o Danilo Vai embora Danilo Tentou bater, a bola desviou Vai sair do outro lado 10 a 0 Empatou com o Veloclube 0 a 0 E vem para o ataque Saiu do gol ali Para fazer a defesa O Rafael Dira O que eu falei para você Fica evidentemente que claro Que o time joga igual dentro e fora de casa Tem que ter que tomar cuidado Que é um time que não se preocupa com o fator campo Olha o Taubaté chegando com o Lalao Arriscou por cobertura Mas errou o alvo Vem para a cobrança o Taubaté Inaian Levantamento para Dogão Escorou de cabeça E o árbitro marcou o que? A falta do Dogão? Saiu Gretzson Atrumando o jogo seguir Um puxou, um segurou o outro por ali na verdade Sobra a bola com o Atibaia Vem pelo meio tentando escapar Danilo Abertura na direita Para Patrick Vai bater para o gol Dida Espa O goleiro Põe pela linha de fundo É escanteio na primeira boa A falta em cima do jogador do Atibaia Por isso ele voltou E marcou a falta Que foi o que aconteceu primeiro Falta cobrada Bola levantada para a área Vai embora pela linha de fundo É só tiro de meta Só para as sociais Do Taubaté pelo Facebook Vem o Atibaia Bola pela esquerda Olha o Dogão Diminuiu Cercou legal E sofreu a falta Rafael Dida Levantou no grande círculo Subiu para cortar mais uma vez o Atibaia E vem de novo o Patrick Pelo lado esquerdo Ele é sempre perigoso Faz o cruzamento para a área Adida Faz a inversão de novo para o Vinícius Na direita Forte demais Vinícius correu Alcançou Tanto cruzamento Rafael Castro Levanta a bola no meio campo Atibaia Adiantando a marcação Complicando a saída de bola do Taubaté Vem pelo meio Judson Tentou bater Era o Bruno quem chegava por ali Lançamento no comando Para o Tavares Abertura Para o Vinícius Bateu direto Dida Era uma bola para ser cruzada De repente deixaram o Vinícius bater Sobra de bola do William Vem de novo lá pela esquerda Levantamento para a área Tavares dominou Ajeitou Chega com perigo Atibaia Batida para fora Gledson chegou batendo O Joaquinzão A impressão é que tem muito mais aqui Mas Esse É o número anunciado Atibaia chegava Toca a bola no meio Ativa do Bruno Mais uma vez Cruzamento vem Subiu Tavares Cabeceou para fora É só tiro de meta Olha o Lohan Levantou para a área Furou o zagueiro Tenta ganhar a parada Marcos Nunes Tocou a bola para Diego Levantou para a área Sobrou para Lalao De pé esquerdo A bola Vai pela linha de fundo E ninguém fez gol ainda nessa fase Pode ser agora Tava até descendo Olha o Marcos Nunes Para o Branquinho Foi para a área Branquinho Tem a chance Preparou para o pé esquerdo Busca espaço Por cruzamento Tira Igor Afasta o zagueiro Vem para o desarme Inayam Toca na bola Quando não há tempo Para mais nada Apita Alessandro Darcy Fim de jogo No Joaquinzão Zero Zero Taubaté Zero Para o Atibaia